E aí galerinha esperta do canal estamos aqui para o vídeo de assuntos o assunto é banlist foi aquele espetáculo de banlist não foi só mais uma banlist normal plastizinha da wizard aquela banlist só para você não parar de jogar o jogo viciante deles e voltar com ele então tipo curta o canal ajuda a gente joinha up no apoia se dá aquela força para gente financeira para gente manter o canal da força com o âmbito de como achar novas pessoas para curtir o canal com você então tipo se você já curtiu o que a gente faz da crise toda a parte de divulgação de eventos tipo de coisa dá uma força para o canal crescer e bora lá o vídeo é curtinho bem sucinto é aquele vídeo para arrebatar corações então se você não curte as brincadeiras que a gente faz no canal direto vídeo agora você curte continua querido diário é a questão é o decks que foram banidos com a nova lista de banidas sei lá penso agora que com rasgaveia fora da questão a fênix pode ter se tornado um problema tudo bem que a malha foi de base mas as fênix estão aí para encher o saco e vai ser muito ruim mas tipo pensando bem agora com rasgaveia na 5 eu tenho uma chance de dribiliar meu oponente na 2 então tipo se eu fizer tudo direitinho talvez o meu oponente caia na 5 com rasgaveia ou mesmo com a fênix que a questão tipo o tesouro ficou aí tá tudo certo para fênix é a questão agora de se adequar os midi rende os midi não estão tão mal que ganhar os lagarto e é isso talvez seja um pouco demais de pronunção da minha parte querer fazer com que tudo ocorra da melhor forma possível mas tipo a questão é se o a questão do rasgaveia não for resolvida na 5 a gente vai ter grandes problemas mas vejamos bem a fênix na 5 já não é tão problemática porque você só vai ter que lidar com ela agora sei lá a diversão tá ficando mais mais ou é ofuscada pela deck builder que a gente tá tendo que fazer improvisada devido a wizard de fazer meia lista em vez de fazer uma lista inteira mas tudo bem a gente tem que lidar com essa lista a gente viver com ela aí a pegada fica na questão de como fazer para que fazer porque fazer eu gosto muito gosto de fazer porque fazer para que fazer porque eu gosto de fazer coisinhas aí obrigado por curtir esse vídeo sejam as melhores pessoas